Música Tendo nomear um par que gostaria de ver fora da casa de Big Brother O meu voto vai para Dionísio e Petra Para Dionísio e para Petra Acho que eu também tenho que votar a Petra Mr. Norway e Luna Mr. Norway e a Luna Mr. Norway e Luna Sim, Mr. Norway e Luna Mr. Norway e a Luna Mr. Norway e a Luna Mr. Norway e Luna Kisama Kisama e a Neuri O Ananias Ananias Suraya e Sampafo Sampafo Timino e Lidi Marinela Porque desde o dia que desfilemos os pares Eu achei que o Mr. Norway ficou um pouco chateado comigo Já tenho dado conta disso Então eu não estou satisfeito com os maus comportamentos, os maus tratos uma vez que eu sou adulto E eu não ligo essas coisas mas também não gosto dessas coisas São pessoas nas quais estão bloqueadas em conhecerem-me Porque eu acho que ele é um candidato muito forte Tinha uma coisa negativa que eu vi que me chamaram que Sampafo gosta de não sei o que, não sei o que, falso Então como eu sou falso eu não aguento conviver com falsos Ele é muito fingido, ele finge ser muito o que não é Eu acho uma pessoa um pouco inconveniente É uma pessoa com dois caráteres e não é muito, não é sincero, não é verdadeiro Acho ele um concorrente forte E o objetivo aqui é eliminar os fortes São regras do jogo Tem que sair alguém, o jogo proporciona a saída de alguém Então é a eles que eu escolho Tchau 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 Tchau